Dia de Libertadores da América aqui no canal Herston! Essa semana tem Libertadores e eu já quero apresentar o primeiro confronto que vai ser entre Nacional vs São Paulo. Riquinho de São Paulo, drop de Nacional que vença o melhor. Vou eliminar ele já na primeira rodada. Já perdeu, mano. Já perdeu. Vai ser três pênaltis pra cara. Próximo confronto, nada mais, nada menos do que Palmeiras e Botafogo. Vamos fogão! Vamos passar. Vai dar Botafogo agora. Quem tá assistindo? Quem vai passar pra próxima fase? Botafogo ou Palmeiras? Acho que o Botafogo tá melhor no Brasileirão. E o meu confronto vai ser Penharol contra River Plate. Pode vir pra cá, River. E o meu confronto vai ser Penharol contra River Plate. Tô com a camis do Borussia, mas esse aqui é o Penharol, beleza? Vai ganhar? É três pênaltis. Vai dar nóis, cara. Vai dar nóis, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai, é o naip dele, mano. Vai. Tá valendo, é o São Paulo que vai crucificar. Vamos, o gol já foi. Goal, dois chutes. Foram três chutes e dois gols. Rapaziada, agora é o coach representando o Nacional. Eu tenho que fazer os três pênaltis para classificar e eliminar o Riquinho. Primeiro já foi, rapaziada. Virei o pé lá, só que eu ia chutar no meu lugar normal. Ele pediu pra chutar no meio, eu chutei no meio, rapaziada. E aqui tá a bola da classificação. Ó, se errar, empata. Se fizer, ganha. Tá na sua mão, Drop. Tá na sua mão. Errou. Deu a chance pro Riquinho, Riquinho. Deu a chance pra você. Por que você errou, mano? Era só a chance. Aqui. Não quer ganhar não, né? Rapaziada, vamos pra segunda parte aqui. Agora é só dois chutes? Não, agora é um pra cada. Diga aí, São Paulo classificado. Ó, golaço. São Paulo classificado. Ó, Riquinho, o que você tem a dizer? Entrou na mente do cara? Esse cara teve a chance de classificar. Seu lugar é sendo treinador, né? Jogador não, mano. Vai dar as táticas lá. Eu vou lá pra beirada do campo, indo com a neidão. É, vai lá, galera. Classificando. Vamos lá, Riquinho. Vamos parar aí pra ver que começa, tá? Ipa. Ganhei. Pearol vai começar cobrando. Vamos lá, então, Pearol. Vamos fazer o gol com a perna canhota. Vamos lá, PIERLO. Bola ali. Vamos lá, gente. Vou bater a B. Oh, eg... Aqui está o o primeiro. Vai,xi para outra. ete. Ochosso. youthso. O que é isso, gente? Agora aqui, Everglades, vou ganhar ali do Pearon. Quantos anos? Doze. Doze anos eliminou um cara de minha idade, vou deixar pra você descobrir, tá? Valeu, jogou bem. Tem que ser campeão agora da Libertadores. Vou torcer pra você. Acaba com o Flamengo. Agora é a vez do confronto mais esperado da Libertadores entre brasileiros. Botafogo versus Palmeiras. Vamos tirar e poupar aqui pra ver quem vai começar. Eu acho que o Fletch vai ganhar, tá? O Fletch. O meu voto é o verdadeiro. Deu par. Deu par. Botafogo já cobra os três. Qual é, Juan? Qual é, Juan? Dois gols pra botar fogo. Ele pula, aí pra cair. Você tira a mão, ele tem uma porra no chão, velho. Perna machucar, velho. É? Você não põe a mão na bola. Você não põe a mão no chão. Aí, ó. Bora, Flamengo. Tá precisando do verdão? Dá força aí, rapaziada. Comenta aí. Bora pra cima. Vamos, Flamengo. Todo mundo com você. Todo mundo é Palmeiras hoje. Tá pra cima, Fletch. Capricha. Nossa, esse goleiro tirou, mano. O goleiro fez uma defesa boa. Pega aí, goleiro. Pega aí, goleiro. Pega aí. Fletch, aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Olha pra mim muito, não. Golaço. Golaço, Fletch. Um pra cada agora. Um pra cada. Vai, Juan. Um pra cada. Vamos, Juan. Fletch, Ró. Fletch, sub-12. Fletch, sub-12. Tá onde, Fletch? Aqui, ó. Aqui, tá. O que eu falei? Vamos! Botafogo! Tchau, Fletch. Tchau, Palmeiras! Botafogo crucificado, é? Eu queria que o Palmeiras passasse. Glorioso é melhor, né? Tá bom, beleza. Vamos ver no Brasileirão. Agora o último confronto da primeira fase. Mingão e Gremão. Vou começar batendo, mas eu vou deixar a pressão pra eles. Vamos ver os dois caras aí na disputa de pênalti. Vai lá. Vai começar? Vai começar? Primeiro de litro. Primeiro de litro. Certo. Vem cá, aí. Botou? Vamos, Jó. Não vai pegar nenhuma, mano. Você perde no... Especial agora. Boa, Totu. Agora é o tu. Ah, o Gremão vai estar amassando o Flamengo aí. Pode errar não, hein? Flamengo errou só um. Se você fizer os três, você ganha. Primeiro já foi. Não faz gol, tu faz gol, tu. Se fizer mais um, Flamengo cai. Se fizer mais um, Flamengo já era. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Boa, mano. Nossa, mano. A bola não entrou. Nossa, mano. Eu tô no jogo, eu tô no jogo, hein. Flamengo tá no jogo, a bola não entra. Bate nas duas traves. Boa, boa. Ih. Acabou. Grêmio classificado. Flamengo perdeu. Flamengo tá fora. Eliminado. Ó o cara que memorando aí. Agora é Botafogo, tem reflete, Flamengo. Não, é Botafogo, São Paulo. Grêmio e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Próximo confronto. Quem tava jogando, pode jogar agora não, irmão. É você contra você, irmão. Tá com medo? Tá com medo, Riqui. Tá com medo de jogar contra você. Tá com medo, só que eu pati no pênalti. Vai. Quem vai começar dos dois? Para ou ímpar? Para ou ímpar? Para. Tá à mesma distância agora? Começa, Juan, começa. Não, agora é do pênalti. Não, vai dar a bela, cachorro. Nossa, que enrolaço. Tá, pra fora. Nossa. Vamos! Ó, mano, o goleiro tá entregando todos os chutes. Vou ter que fazer os três. Valeu não, valeu não. Tá bom, gente. Não, não, valeu não. Tá vazinho, irmão. Aumenta a distância. Aumenta a distância. Eu quero ver quem vai para a final desse confronto. Acabou! Acabou! São Paulo na final. Eu vou fazer o gol, irmão. Eu vou fazer esse gol, irmão. Vai! Acabou! Palma pra dentro do gol, velho. Contra as nossas goleiras, pelo amor de Deus, velho. É bem show. Tá na final, Riquinho. Que isso que São Paulo... É o São Paulo. Vamos conquistar o título da Libertadores. Aí, no braço, mais uma. Colou! Mais uma. Vamos em música de la Quarta, Libertadores. Agora, Grêmio e River Plate. Para o ímpar. Ganhar mais um aqui, né? Tirar o para o ímpar aqui e começar a ganhar. Ganhei. Ganhou. River começa nas cobranças. Três oportunidades. Tá bom, hein, grão? Tô, 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 tô. Gol, mais um, mano. Classificado, hein, por enquanto. Vai, Tô, agora o C. Grêmio agora vai estar representando, fazer os três também. Autorizado, pode ir. E aí, galera, eu mereço... Tô, tô pelo alto, não. Trafé de nosso... Pronto. Perdeu, tu, perdeu, tu. Um baixo, meu filho, ó. Último. Tá eliminado, Grêmio. Não foi para a final. Não foi dessa vez, mas o próximo homem tá aí. Olha, o Yamal. Mano, o Sub-12 passou para a final. Sub-12 contra o Riquinho. Sub-12? Parece que eu tô no Interclasse, jogando com a criança. E aí? Eliminei mais um, né? Passando aqui. Agora a final é dois pênaltis, tá? Dois pênaltis. Quem vai começar? Manda a bola, eu. Não é bom o começo, hein? Vai, autorizado. Só os pênaltis, o Yamal. Duas chances. Apenas duas chances. Primeiro pênalti. Vai, segundo, Riquinho. Aprendeu, hein? Pega o lençol. Campeão! O Marcelo é campeão. Cadê o troféu? Traz o troféu pra ele. As palmas, vai proaz dela aí. Palmas pra ele, levanta o troféu. Levanta, levanta. Aqui, ganhou a Libertadores. Cadê o troféu? Mostra o troféu pra rapaziada aí. Marcelo Galhardo já chegou a ganhar, né? Parabéns pra ele. E é isso, turma. O Lícolas, de 12 anos, ganhou a Libertadores aqui do canal Helliston. Quem gostou, deixa o like. E eu vou deixar outros vídeos pra você assistir por aqui, beleza? Valeu!